12 gols com esse daí, foi 7 no Pernambucano e 4 em Amistose. Agora é fazer na Série D, né? Com certeza. Minha função é defender, mas sempre que aparecer a oportunidade, eu quero estar fazendo os gols. Eu acho que o jogador aparece na hora do gol, né? Então, eu tô com 11 gols aí, acho que com uns zagueiros isso daí é uma média muito alta, então eu fico bastante feliz por isso. O que a gente tá sabendo é que esse foi o último Amistoso antes da estreia. Até que ponto vocês puderam tirar de proveito nessa intertemporada e nessa derrota de hoje? Pô, chega de Amistoso, né? A gente, querendo ou não, na sexta-feira a gente fez um Amistoso lá e o pessoal pegou forte, a gente acabou tendo o desgaste, né? A gente jogou 50 minutos e mais pro treino da manhã, então pra nós o desgaste hoje tava um pouco pesado, as pernas estavam um pouco pesadas. Então, a gente sentiu um pouquinho, mas a gente sabe que agora tirar o pé daí valeu a pré-temporada, pra nós valeu a direção esse jogo, pra gente acordar, a gente saber que as coisas não vão ser fáceis, vão ser difíceis pra caramba, pra gente conseguir chegar a uma certa. Então, a gente sabe que, apesar da gente ser o favorito, mas o favorito, quando começa o jogo, isso daí deixa de lado, né? A gente tem que fazer as coisas acontecerem dentro de campo, pra depois que subir, assim, prevalecer esse favoritismo que todos falam que a gente é. O foco agora é o alecrim. E o que é que vocês sabem já do adversário nesses? O pessoal foi assistir o jogo, acho que eles iam fazer uma mistura hoje em São João com a América de Natal. Então, o Milha foi pra lá pra observar, a gente sabe que as informações vão vir. Então, a partir de terça-feira, que é onde a gente volta a treinar, tenho certeza que o Zé já vai passar as informações sobre os jogadores, o jeito de jogar, tudo certinho da equipe deles. A expectativa agora é pra estreia. Manda o coração. A gente quer que chegar logo, né? A gente sabe que a gente vai, tem a pressão toda por trás da gente. A gente sabe que a gente não pode decepcionar o nosso torcedor, nem a diretoria, nem a nossa comissão, que eu acho que é uma comissão que acredita bastante na gente. E nós, jogadores, também acreditamos muito nisso. Então, não pudemos decepcionar. Acho que, primeiramente, a nossa pessoa, né? Achei eu, como jogador, eu tenho que ter essa obrigação de subir o Santa Cruz. E eu não posso chegar no final do ano, tá decepcionado por não ter conseguido esse objetivo. Então, eu tenho certeza que a gente vai brigar, a gente vai lutar. Se tiver o que a gente fazer pra gente colocar o Santa Cruz na Série C, a gente vai fazer. O que é que você fala sobre essa nova dupla de zaga com o André Oliveira? Bom, a gente, o André é uma cara experiente já. A gente jogou junto, infelizmente, hoje, o Leandro não pôde jogar por causa de uma virose dele, né? Eu, meu companheiro de quarto, o Leandro, então, eu sei o que ele passou. A gente passou, eu passei a noite da quinta pra sexta, praticamente, toda acordada, ele no banheiro, passando mal. Hoje, novamente, ele acordou, era cinco e meia, seis horas da manhã, ele também, mal também. Então, a gente sabe que o Leandro é um jogador importante. Mas o André também é importante, independente de quem esteja jogando aí, eu tenho certeza que os jogadores vão dar conta e vão ajudar o Santa Cruz. Ok. Ok.